Boa tarde meu amigo, boa tarde minha amiga, são 13 horas e 2 minutos em Manaus. Muito obrigado desde já a você pela audiência e pela participação aqui na tela da Band. Todos os dias você acompanhando a nossa programação local e é claro, prestigiando o nosso programa Cidade Urgente. Você sabe que a partir de agora você pode participar do nosso programa ligando para a nossa produção, mandando o seu WhatsApp e nos ajudando a fazer o programa nesta tarde. Agradecendo também a você do interior do Estado que sempre nos prestigia e confia no nosso trabalho. Olha, a Polícia Civil fez um trabalho sensacional, conseguiu desarticular a maior quadrilha de roubo de veículos do nosso Estado. Os detalhes você confere agora aqui na tela do Cidade Urgente. A Polícia Civil do Amazonas, por meio do Departamento de Repreensão ao Crime Organizado, deflagrou na noite do último domingo a Operação Pit Stop, que mobilizou cerca de 100 policiais civis, entre delegados, investigadores e escrivães de polícia da capital. O nome Pit Stop foi dado em alusão à maneira de agir dos infratores, após cometerem os assaltos. Ao roubar os veículos, os integrantes da quadrilha paravam de atuar por três dias, para adulterar os carros e evitar que os mesmos fossem localizados através de aparelhos localizadores, como GPS. Foram cumpridos em todas as seis zonas da capital, 20 mandados de prisão, dos quais 11 pessoas foram detidas por mandado de prisão preventiva e 7 presas em flagrante, totalizando 18 prisões efetuadas. De acordo com o delegado e diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, Sandro Sarkis, as investigações duraram cerca de quatro meses, até a Polícia Civil chegar a todos os envolvidos no esquema criminoso. A Polícia Civil, através do DRSO, ao longo desses quatro meses, vem trabalhando e conseguiu desbaratar a maior quadrilha em roubo, desmanche e adulteração de veículos no estado do Amazonas. Eles agiam da seguinte forma, escolhiam uma vítima, um carro específico, às vezes encomendado, esse veículo era roubado, três a cinco pessoas atuavam junto, esse carro era escondido por alguns dias, três dias, uma semana, para justamente dar tempo deles adulterarem esse veículo, as identificações dele, conseguir um documento para posteriormente mandar esse carro, ou começar no estado do Amazonas, ou mandar ele para outros estados. Entre os envolvidos, está Cleuson Cavalcante de Almeida, de 49 anos, apontado como despachante de documentos e de veículos do bando do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN. De acordo com o delegado Mário Júnior, os bandidos se apossavam nos veículos e os abandonavam em diversos pontos da cidade, visando despistar a polícia, onde, passado alguns dias, eram desmanchados e as peças retiradas para comercialização. O Cleuson é o despachante, ele era responsável, dentro da quadrilha, em conseguir as informações do veículo, do veículo que seria clonado. Ou seja, eles atuam pegando dados de veículos que estão circulando normalmente e roubam um veículo igual, com as mesmas características. Usam os dados daquele veículo que eles copiaram nesse carro roubado, adulterando o chassi, nos vidros, na lataria do veículo, e agora, recentemente, eles já estão avançando nesse sistema de adulteração e estão adulterando também a numeração do motor. Ou seja, eles estão dificultando a atividade da fiscalização policial no sentido de coibir o roubo, a incidência de roubo na cidade. Todas as 18 pessoas presas continuam no departamento, onde passam pelos procedimentos legais. Em seguida, serão encaminhadas à cadeia pública desembargador Raimundo Fidal Pessoa, onde aguardarão o julgamento. Os presos serão autuados por roubo, adulteração de sinal de identificação de veículo automotor, falsificação de documentos, recipitação, porte legal de arma de fogo e associação de organização criminosa. Excelente trabalho da Polícia Civil do Estado do Amazonas. E o que você percebe é a profissionalização do crime. Os bandidos, eles não atuam como antigamente, não. Eles atuam de forma profissional, eles se organizam, eles têm informantes, ele tem pessoas-chave dentro de departamentos como o Detran, tem o despachante que sabe todos os trâmites, o que tem que ser feito para que o carro passe a ser um carro quente, de placa quente, verdadeiro, entre aspas. É uma coisa espantosa, né? É uma coisa espantosa. E o que você vê de gente envolvida? Olha isso, tem o quê? Mais 11 pessoas envolvidas aí nesse crime? Tem mulher, né? Tem mulher envolvida. E tem até um deficiente, cara. Até um deficiente estava lá. Também 20 pessoas. 20 pessoas envolvidas e que agora não querem mostrar a cara. Como sempre, né? Na hora em que são descobertos, eles não querem mostrar a cara. Mas parabéns ao trabalho da Polícia Civil do Estado do Amazonas, conseguiu desarticular essa quadrilha, né? Segundo informações, a maior quadrilha e a mais bem organizada do Estado do Amazonas e que agora, pelo menos temporariamente, vai passar aí uns bons tempos na cadeia lá, curtindo as maravilhas da Raimundo Vidal Pessoa. Bem, nós temos aqui duas pessoas que estão nos procurando aqui no estúdio do nosso programa Cidade Urgente. Boa tarde. Boa tarde. A senhora é a dona? Neuza. Dona Neuza, aproxima o microfone, por favor, para poder falar. Neuza. Isso, meu nome é Neuza. A senhora é moradora de onde? Do Alfredo Nascimento. Alfredo Nascimento, você? Também sou de lado, Alfredo Nascimento. É do Alfredo São Irmãos e estão à procura de um outro irmão que desapareceu, que a gente vai mostrar agora aí na tela. Ele está desaparecido desde quando? Está desde o dia 11, desde o dia do jogo que aconteceu. Porque ele trabalha com venda de bandeira com outro meu irmão. Saiu para trabalhar da casa dela e não retornou mais para a casa. Lembra daquelas bandeiras de time? Isso. Você me falou que é ali na bola do Eldorado que ele trabalha. Saiu para o jogo do Corinthians e o Botafogo para vender a bandeira e não chegou até lá. E ele é casado, tem família? Mas tem filho. Tem um filho e uma filha. Vocês já fizeram, já foram até a polícia, até o IML, alguma informação? Já andamos pelo IML, pelos hospitais. Estamos vindo agora do João Lúcio novamente, de novo, e nenhuma notícia. E viemos aqui no programa e daqui nós vamos no 28 de agosto e retornaremos à delegacia novamente. Dá para perceber que vocês estão realmente sem paradeiro, estão aí acabados por conta desse desaparecimento. Afinal, é um irmão. A minha mãe tem 78 anos e minha mãe chora muito por causa do meu irmão. É o Adelson. É o Adelson. Está desaparecido desde o dia 11. Eu gostaria até que mais uma vez a gente pudesse mostrar aí o Adelson. Agora, a foto é preto e branco. O Adelson, ele tem mais ou menos a tua altura? Tem o quê? 1,70m? Ele é um pouco mais baixo. Deve ter 1,65m mais ou menos. É moreno? 1,60m. 1,60m. Ele é moreno? Não, ele é branco. Ele é branco? Isso. Cabelos pretos? Isso. Cabelos pretos? Os olhos castanhos. Certo. E também os amigos, os colegas dele também não têm nenhuma informação a respeito do paradeiro. Não dão nenhuma informação. Isso que nós estamos achando impossível, porque se eles andavam com ele, tinham essa amizade de jogar bola e de repente o meu irmão some das 10 horas da manhã do dia de sábado, do dia 11, e ninguém vê, é complicado isso, porque a rua lá é bastante movimentada. Telefone para contato? 94901773. 94901773. 94901773. E as pessoas também podem entrar em contato com o nosso programa. Por favor, colocar o telefone de contato aí, WhatsApp, telefone fixo, porque quem tiver também alguma informação pode nos repassar pelo 84422599. Olha, muito obrigado pela participação de vocês. E eu espero sinceramente que nós possamos colaborar, ajudar e qualquer informação nova vocês nos procurem também. Tá ok, já é uma ajuda. Muito obrigado. Muito obrigado. PC, eu gostaria que você me passasse aí os contatos do pessoal de WhatsApp que está ligando para cá. as reclamações que estão sendo feitas, as pessoas podem também participar conosco através do WhatsApp. Olha, nós temos aqui a M010. Os moradores ficam de 1 a 2 horas esperando a linha 430 da Via Verde. Atenção SMTU, atenção empresa Via Verde, os moradores reclamando da demora. Também moradores do conjunto Cidadão 12, Nova Cidade, estão pedindo que a viatura do Ronda no Bairro passe na localidade que está abandonada no quesito segurança. Atenção, Ronda no Bairro, os moradores do Cidadão 12 pedindo providências. Usuários do transporte coletivo estão denunciando que motoristas de algumas linhas não respeitam as faixas de pedestre e não abrem a porta do meio dos terminais. Seria até importante que as pessoas que estão reclamando dessa questão, desses motoristas que não estão respeitando as faixas de pedestre, que não abrem a porta do meio dos terminais, seria importante nós sabermos qual a empresa, qual o número do carro, para nós irmos direto realmente ao problema, como tem aqui a linha 430 Via Verde, a M010. Daí a gente tem como cobrar e a empresa tem como responder e tomar as providências necessárias. Mas aqui está feito o apelo, eu também quero mandar um abraço especial para o Luiz do Manoa e ainda Ângelo Manoeli e Rayane de Itacoatiara, que estão ligados na programação campeã da Band Amazonas, agora são 13 horas e 12 minutos. Olha, praças antigamente eram os locais onde as pessoas iam passear com a família, isso bem antigamente mesmo, colocar aí 25, 30 anos, o programa das famílias era sair sábado à noite para passear na praça, ou então depois da missa, depois do culto, ia para a praça para passear, principalmente ali a Praça da Saudade. O PC ia para passear no trenzinho da alegria, para ver o avião, tinha um avião, é do teu tempo esse negócio? Tinha um avião, bicho, lá, a gente entrava lá no avião, não sei se é do seu tempo, eu ouvi falar desse negócio, não é do meu tempo não, eu sou da Praça da Bíblia para cá, é verdade. Mas, enfim, as praças, elas eram locais onde as famílias se encontravam para passear, depois que a cidade cresce, os shopping centers, as boates, os bares, os restaurantes, aí a praça começou a ficar de lado e começou a ficar abandonada. Inclusive, teve um prefeito da nossa cidade que até foi conhecido como homem da pracinha, gostava de reformar muitas praças. Era até interessante, naquela época as pessoas gostavam de passear. Infelizmente, hoje esses locais estão abandonados. E a gente vai ver essa denúncia aqui na tela do Cidade Urgente. Essa é a Praça Terreiro Aranha, que fica localizada na Avenida Floriano Peixoto, no centro de Manaus. A praça leva o nome do primeiro presidente da província do Amazonas e é uma das inúmeras que estão esquecidas no tempo, deixando saudades a quem um dia frequentou esses lugares. Hoje, o que se vê são os principais monumentos da praça, que quase despercebidos em meio a centenas de pessoas que transitam por aqui todos os dias. Durante a década de 1970, essa antiga e centenária praça já serviu de estacionamento e hoje abriga uma feira de artesanatos regionais e já está sem reforma há pelo menos 10 anos. Não muito diferente da situação das outras praças localizadas aqui em Manaus, a Praça da Matriz, há alguns meses, foi fechada para reforma. Esses tapumes que estão aqui ao fundo estão dificultando que quem vem fazer uma visita ao centro da capital amazonense conheça um pouco mais uma das praças mais antigas aqui de Manaus. Não tão longe dali, encontramos também outra e centenária praça que fechou as portas ao público e que, segundo a Prefeitura de Manaus, não tem data para reabrir. A Praça da Igreja da Matriz, que no ano de 1953 foi inudada pela enchente que causou muitos estragos e ainda continua causando contornos tortuosos à população. Olha só, nós que somos moradores aqui do município de Manaus, às vezes a gente vem pra fazer uma compra, vem às vezes passear com a família e às vezes a gente quer até descansar um pouco pra bater um papo, a gente não encontra nenhum lugar. A gente tem que ficar na calçada, sujeito a roubos, assaltos. Isso, pra nós, é dificultoso, né? Porque a gente quer ter um momento, às vezes, até de lazer com a nossa família e não encontra nenhum lugar até pra conversar, né? Fica difícil. Em parte, o que eu achei bom aqui foi a retirada dos camelôs que atrapalhavam o trânsito aqui. Lá, se for para fazer o mesmo trabalho e ficar um serviço bom, tudo bem, eu concordo que é bom, mas para ficar permanentemente, como ocorre em alguns lugares, os ficarem intransitáveis de forma sem explicação, isso é um desrespeito à população. O pároco da Catedral Metropolitana de Manaus, padre Charles da Silva, falou com a nossa equipe e disse que a Prefeitura de Manaus é a grande culpada do abandono do local e que após o embargo do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, aguardam apenas a liberação de recursos feito pela Caixa Econômica Federal. Então, desde maio, a Praça da Matriz recebeu estapumes com o objetivo de ela ser revitalizada. Porém, a obra não começou, que segundo a informação que obtive da Prefeitura, é que a Caixa Econômica Federal ainda não liberou os recursos para a realização desta obra. Infelizmente, ainda estamos percebendo essa lentidão que faz com que esse belo cartão postal da nossa cidade seja, assim, tão desvalorizado, né? A superintendência do IFAM no Amazonas também informou que o embargo já não existe mais e que agora a briga está entre a Prefeitura de Manaus e a Caixa Econômica Federal. Mas, enquanto isso, a população aguarda que as praças voltem a receber seu público como era de costume. Bem, fica no ar, portanto, o nosso desejo de que essas praças que servem para que nós possamos realmente resgatar essa tradição tão bonita de poder passear, de poder levar a família, de poder reencontrar os amigos que ela possa ser resgatada. Praças como a Praça Eleodoro Balbi, a famosa Praça da Polícia, como a Praça da Saudade, né? Que é a Praça da Bíblia. Como a Praça da Matriz, que é uma praça histórica e tão bonita, merece uma atenção maior. E eu tenho certeza de que a sensibilidade do prefeito Arthur Neto, que resgatou o mercado municipal, que é um monumento histórico também, que está fazendo esse trabalho bonito também, colocando os camelôs em espaços dignos, também vai dar continuidade a esse trabalho, porque a população quer. A população realmente precisa. O PC, né? Estava me falando que ele ia para o avião aquário. Estava me lembrando, rapaz. No tempo do avião aquário. Depois pegava maneco aí na praça da Matriz, bicho. É pra ver como o bicho é antigo. Ele é muito antigo, né? É muito antigo. Meus amigos e minhas amigas, nós estamos finalizando a edição do nosso programa Cidade Urgente. Hoje, na tarde desta terça-feira, amanhã, nós teremos uma entrevista especial sobre direito trabalhista com a doutora Mayra, que estará aqui respondendo as questões e as dúvidas dos nossos telespectadores. Se você tem alguma dúvida, se você quer tirar, quer fazer alguma pergunta a respeito dos seus direitos como trabalhador, você pode entrar em contato com o nosso programa ou via amanhã aqui pessoalmente, que a doutora Mayra estará aqui conosco. Muito obrigado, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com você pela Band Amazonas e renovando o convite para você nos assistir amanhã novamente. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.